Horas 37 minutos, hoje é terça-feira, se é terça-feira, tem reunião na Câmara Municipal de Patrocínio. E é pra lá que nós vamos ao vivo agora com o Nilton César, o nosso repórter que está nesse momento no Palácio do Legislativo Municipal de Patrocínio e traz as informações. Sessão tá acontecendo, os vereadores foram para a mesma, qual é a situação aí, hein, Nilton? Bom dia! Muito bom dia pra você, José Antônio, bom dia aos ouvintes da Difusora 95, em especial você que está acompanhando aí o show da manhã. Olha, José, apenas uma ausência nessa 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Patrocínio, que acontece nessa terça-feira, 6 de dezembro. O vereador Carlão, por motivo de falecimento de um familiar, está ausente aí nesta reunião. Mas a reunião, como você bem disse, está acontecendo desde as 9 horas e 5 minutos da manhã dessa terça-feira. E hoje uma reunião muito, vou dizer assim, com muitos processos para ser votados e apreciados aí pelos parlamentares. Nós temos aí 8 processos que estão sendo apreciados em segunda votação e redação final. 10 processos nós temos aí, né, em primeira votação e esses processos, José, em primeira votação e discussão, tem um processo muito interessante que é o processo onde o Executivo, ele pede então aí, né, para que seja autorizado, né, o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito com o Banco do Brasil, com garantia da União e da outras providências, esse processo é de autoria do Prefeito Municipal de Iromarra. A gente vai acompanhando por aqui outros processos que estão sendo votados, vamos conversar com parlamentares e vamos, no decorrer da programação Difusora 95, trazer todas essas informações. Repórter Nilton Cesar, Difusora 95 FM, está ligado, está informado. Valeu, Nilton, obrigado aí pela participação, pois é, projeto de lei, né, que trata aí da autorização para o município contratar esse recurso aí, na ordem de 35 milhões de reais para fazer a revitalização da Avenida do Catiguá, né, conhecida popularmente assim, né, pois é, é uma pedida por parte aí, um pedido, né, por parte da Prefeitura de Patrocínio de autorização na Câmara Municipal. Câmara autorizando, o município faz essa contratação do empréstimo, né, As informações que nós temos é de que o município tem seis meses de carência, né, para poder pagar esse recurso, né, ou seja, para começar a pagar esse montante que, caso tenha autorização, será, de certa forma, contraído esse empréstimo junto à instituição financeira referida pela Prefeitura de Patrocínio, né. Resta aguardar aí o posicionamento dos vereadores da Câmara Municipal. Claro, tem dois viéses aí, né, resolver o problema da Avenida é de extrema importância. A outra pergunta, que é o outro viés, é, há realmente a necessidade? Bom, vamos entender, né, Casa de Leis tem aí a oportunidade de entender essa situação e dar ou não o aval ao executivo. Show da manhã, Difusora 95 FM. Tá ligado, tá informado.